Arrume-se comigo para o Joy Palaya Park. Bom, gente, hoje tem uma feira do Joy Palaya Park. E é muito legal, é uma coisa bem legal. Tem todo ano. Todo ano tem isso. E é bem legal, tem tipo, é um parque. Aí tem um monte de coisa, tem comida. Minha parte, uma das minhas partes favoritas. E aí tem brinquedo e um monte de coisa. E eu vou me arrumar pra isso. E eu talvez já tenha uma opção de calça. Porque, assim, tá no verão? Tá. Mas tá tendo um furacão aqui perto e deve que vai ventar. Eu também vou sentir frio. Então diz que não é tão frio nem tão calor. Então eu já tenho uma opção de calça. Mas se eu ver alguma outra coisa, talvez eu troque. Gente, eu achei essa blusa aqui. Eu pensei que talvez ficaria boa. Mas eu não sei. Eu vou ver. E eu não sei o que usar. Mas eu não conheço. Gente, eu acabei de achar esse conjunto. Eu não usei ele. Mas eu não sei. E como ele é friozinho. E não é, tipo, nem tão frio nem tão quente assim. É um moletãozinho. Talvez eu use. Também achei uma pilha de calças jeans. Mas que talvez não sirva. Sirva. Não sei falar. Mas que talvez não caiba. É isso. Minha mãe até acabou de me perguntar se eu vou assim. Eu só vou me arrumar. E ela disse que a gente tá atrasada. Então eu tenho que achar alguma coisa bem rápido. Porque eu acho que já é nove horas. Se eu não me engano. Gente, eu achei essa blusa. Eu gosto muito dela. E ela é bem boa. Era da minha mãe, mas eu peguei pra mim. Então talvez eu tomei uma. Aperta a uva. Então, eu não sei. Aham, gente. Vou dar uma daqui. Ó, achei essa é a calça aqui. Talvez eu use. Ela é com essa blusa. Eu acho que combina. Talvez uma bota, eu não sei. O meu tênis. Eu vou ver aqui e falo com vocês. Chacoalizo. Gente, eu realmente não sei o que usar. E ainda tô gravando. Se minha mãe souber que eu tô gravando, ela vai ficar brava comigo. Porque a gente já tá atrasados. E eu vou ainda tomar banho. Gente, eu tava olhando aqui. Talvez a gente não vai. Talvez não vai dar tempo de eu tomar banho. Então, porque a gente tá bem atrasado. E eu acho que minha mãe já até acabou de tomar banho. Porque a gente tá bem atrasado. Gente, então. Agora eu tô entre essas opções. Ou essa. A cuca vai peidar mesmo. Com essa calça aqui. Ela falou que a cuca vai peidar. Então, esses dois. Ou esse conjunto da Minnie e do Mickey. Eu realmente não sei lá. Eu acho que eu vou ter que fazer o Nidonite. Calma. Não vai parar, não? Gente, eu fiz o Nidonite. E caiu. Nesses dois. Então, eu acho que eu vou experimentar. E volto com vocês experimentada. Acho que é assim. Gente, eu experimentei. E ficou assim. Talvez eu vou. Talvez. Eu coloquei esse tênis da Nidonite. Tá em caixinha. Aqui. Ou. Essa. Bota aqui. Gente, eu não sei. Engraçado que agora eu tô sentindo calor. Mas certeza que lá no parque. Eu vou tá sentindo frio. Eu acho. Eu acho. Tá bom, Lô. Eu acho que talvez seja isso. Mas até agora eu não sei. Mesmo que tem outra cuca aqui. O boi vai te dar. Aqui. Eu tô. Tendo me treinar. Esses dois jeans. Ai. E a mesma opção de tênis. Ou o tênis da Nike. Ou a bota. Gente, eu não sei. Não sei. Tô super indecisa. Gente, ficou desse dia. Então eu acho que eu vou com essa roupa. Qualquer coisa. Eu gravo um vídeo. E posso. Se eu tiver. Mudado alguma coisa. Tchau. Tchau.